Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 20 de setembro de 2022 começou a 31ª rodada do Brasileirão da Série B e começou com um clássico, um clássico gigantesco entre Grêmio e Esporte, dois gigantes que querem voltar à elite do futebol brasileiro. Neste momento, o Grêmio tá muito mais próximo de atingir esse objetivo. Série B tá tendo uma dificuldade, com exceção do Cruzeiro. Esquece o Cruzeiro. O Cruzeiro já é campeão da Série B e o Cruzeiro já está na Série A. Mesmo que o Cruzeiro perca todas as partidas, eu acho que ninguém vai chegar a 65 pontos e tirar o título do Cruzeiro. Então, irmão, esquece o Cruzeiro. O Campeonato brasileiro da Série B tem 19 times. Esquece o Cruzeiro. E entre esses 19 times, tá tendo muita dificuldade pra maioria ganhar fora de casa. Então, o papo é quando jogar em casa, vencer. E o Grêmio jogou em casa contra o Esporte e venceu de 3 a 0. Com essa vitória, o Tricolor Gaúcho, neste momento, passa ao Bahia, vai a 53 pontos e abre 8 pontos para o 5º colocado. Segundo, terceiro e quarto colocados, a conta é em relação ao 5º. Quanto mais você é abrir do 5º colocado, mais perto da classificação você está. Que, de repente, o time classificado não vai nem precisar ganhar. Vai ficar torcendo pro 5º colocado perder uma determinada. Estamos na 31ª rodada. De repente, na 36ª rodada, o Grêmio pode voltar à 35ª. De repente, voltar para a Série A com a derrota do 5º colocado, porque aí tem aquela margem de pontos. Você já garante a sua volta à Série A. Então, o Grêmio joga, vence por 3 a 0. Os 3 gols no segundo tempo, por mérito, mereceu. Os 3 gols foram bem construídos, a gente vai falar aqui. E agora, aguarda a rodada. Tranquilamente, a rodada só vai terminar na segunda-feira dia... Deixa eu dar uma olhada aqui... Só termina na segunda-feira dia 26. Então, o Grêmio agora é só secar, secar o Bahia, secar o Vasco da Gama, secar o Londrina. Ituano não tem mais muitas condições de brigar. Até tem contra o Vasco. Se Ituano ganhar, vai ali a 44 pontos, fica perto do Vasco. Mas do Grêmio, não. Não. Então, o Grêmio tem que torcer pro Bahia perder. O Vasco da Gama pega o Cruzeiro. O Londrina também não ganhar. O Ituano também não ganhar. Mas, principalmente, o Londrina não ganhar já ajuda muito ao Grêmio, que fica com 8 pontos na frente. São 38 rodadas. Aí você já conta aí 36ª rodada, dependendo que acontecer na 35ª, como eu fiz os cálculos aqui, o Grêmio pode bater a sua volta a Série A. E o esporte, com essa derrota, fica com chance de classificação. É óbvio, fica com chance de classificação. Mas, vai ter que ficar secando aí o Londrina e o Vasco da Gama. O Vasco perder pro Cruzeiro, que aí continua 5 pontos de diferença. O Londrina também não ganhar. O esporte ainda está na briga, mesmo com a derrota. O esporte ainda está na briga, principalmente que o Vasco joga contra o Cruzeiro. Então, pode manter essa diferença. Então, é sobre esse jogo, Grêmio 3 Esporte 0, que a gente vai falar nesse momento aqui no canal Resenha com o Magalhães. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio e do esporte, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-4512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, do time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra eu falar de futebol, né? Pra eu falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchato, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com o Magalhães, aqui embaixo de azul. E você também pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que está do lado do compartilhar, beleza? Vamos lá, cara. Olha, o primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo movimentado, mas com uma qualidade muito baixa, muita correria, muita dedicação, os dois times querendo acelerar, o Grêmio com velocidade, mas sem inteligência, e o esporte sem a velocidade. O esporte tinha que entrar com o time aonde ele tivesse velocidade, pelos flancos, pra poder encaixar um contra-ataque. A armação do treinador do esporte não permitiu esse contra-ataque com velocidade. Então o esporte ficou meio que encaixotado, até tinha algumas saídas de contra-ataque, mas faltava velocidade ao esporte. Então o Grêmio tinha velocidade, mas faltava meio campo, faltava inteligência, faltava trabalhar essa bola. E o esporte tinha a chance do contra-ataque, mas faltava jogadores pra contra-atacar. Até tinha no banco, jogadores de velocidade pelo lado, mas tava no banco. Então acho que o esporte errou na escalação, acertou na estratégia, mas errou na escalação, pra que essa estratégia fluísse. E o Grêmio tava faltando qualidade no meio de campo. E os dois, Grêmio e Esporte, no primeiro tempo, é impossível você jogar futebol com a quantidade de erros de passe que o Grêmio e Esporte tava tendo. A quantidade de erros de passe dos dois, no primeiro tempo, era impossível você conseguir alguma coisa. O Grêmio venceu por 3x0, mas o Grêmio errou passe demais. Demais. Em cada dez passes, você tem que acertar oito, pra você ter um jogo que tenha fluidez. O Grêmio acertou o sete, ou seja, isso atrapalha fluir. Isso aconteceu principalmente no primeiro tempo. O Esporte foi até um pouquinho melhor, acertou oito de cada dez, mas não conseguia. Chegar o ataque, porque faltava velocidade. Aí ficou muito toque desse do Esporte, sistema defensivo. Então o primeiro tempo foi disputado, brigado, mas pouco inteligente de ambos os lados. Vai pro segundo tempo, a coisa muda. Muda. O Grêmio melhora muito. Fiquei impressionado com a velocidade do contra-ataque do Grêmio. Bem a cara do Renato Gaúcho. Com muita velocidade, com o cara fazendo pivô ali na frente, que é o Diego Souza. Mas os garotos pelo fã. O Guilherme. E o Biel com muita velocidade, com muita velocidade. O Bitello também chegando. Tem um time leve com Guilherme, Bitello e o Biel. Com o Souza escorando pra um lado e pro outro. Fiquei impressionado. Velocidade muito grande. Difícil de pegar os dois garotos. Que eles gingam tanto pra um lado quanto pro outro. Vira e mexe eles estavam, principalmente no primeiro tempo, eles estavam embolando muito pelo meio. Quando começaram a abrir mais o campo, encontrou mais espaço. Os gols saíram nessa velocidade. Tiveram outras oportunidades de fazer gol no segundo tempo. Não é que no primeiro tempo não teve chance. O Grêmio teve um assento que o zagueiro, que foi o zagueiro do esporte, tirou em cima da linha. A bola passou pelo goleiro, ele conseguiu tirar. Beijo no chão, ele conseguiu tirar. Mas não foi um jogo bom no primeiro tempo. No segundo tempo não. No segundo tempo a velocidade e os acertos de passes que começou a encaixar no Grêmio. Principalmente nos contra-ataques. Que você vê que os contra-ataques são ensaiados. Que o cara que pega a bola, ele já sabe que os dois estão abrindo. Ele vê aonde é melhor. Ou pra um lado ou pro outro. E encaixa. Então, a velocidade do Grêmio me impressionou. Os contra-ataques rápidos, com chegada, com pelo menos 3, 4 jogadores no contra-ataque. E o esporte não conseguiu, não conseguiu parar o Grêmio nos contra-ataques. O esporte fez algumas mudanças tardias. Quando ele bota dois garotos de velocidade pra abrir o jogo, ele toma o segundo gol. E o esporte não conseguiu, em momento nenhum, causar, pelo menos no segundo tempo, causar algum medo no Grêmio. No primeiro tempo até teve alguma coisa. Mas no segundo tempo o esporte viu o Grêmio jogar. Não conseguiu encaixar nada. Não tinha velocidade. Não tinha meio campo. Apesar de botar jogadores de velocidade na frente, a bola não estava chegando. Ou seja, o Grêmio dominou o segundo tempo por completo. Fez 3x0. Teve chance de fazer até o quarto gol. Poderia ter sido o quarto. Que não seria injusto pelo que o Grêmio fez no segundo tempo. O que o Grêmio fez no segundo tempo foi muito animador. O Grêmio não teve mais posse de bola. Mas foi uma característica, principalmente, porque faz o primeiro gol. Aí espera mais, tira espaço do esporte, o esporte vai pra cima, dá o espaço que o Renato queria. O Renato, que sempre teve, os times do Grêmio vencedores com o Renato, sempre teve um contra-ataque muito rápido, muito encaixado. Faz 3x0. Com a cara do Renato Gaúcho no ataque. Cara do Renato Gaúcho de quem foi ponta. jogar pelas pontas, abrir o campo, fazer o campo ficar maior pro adversário. Isso o Renato sabe fazer. Porque ele foi especialista ali na época, o ponta-direita. Gostava muito de Renato pela ponta-direita e no Grêmio. O Éder Aleixo pela ponta-esquerda. Aí, antes do Renato vir pro Flamengo, tinha no Flamengo o Alcindo, que era até parecido um pouco com o Renato. Jogava pelo lado direito também, pela ponta. Então, disso o Renatão entende e venceu o time que jogou o melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, o jogo foi feio, mas no segundo tempo teve um time que jogou o melhor. E esse time foi o Grêmio e mereceu essa vitória. Então, tá aí a minha análise de Grêmio 3, Esporte 0. Jogo competitivo. Os dois times competiram. Primeiro tempo. Jogo muito amarrado, com muito erro de passe. Pra mim, estratégia correta do esporte, mas a escalação errada. E o Grêmio faltando meio campo. Com velocidade, mas faltava meio campo. Faltava aquele último passe. No segundo tempo, o Grêmio começa a errar menos espaço, começa a encontrar espaço, se movimenta mais, abre mais o campo, encontra a velocidade com o passe certo, faz um gol, o Esporte vai pra dentro, faz mudanças, toma o segundo, se perde por completo, o Grêmio faz o terceiro, o Esporte fica até com a bola, mas não sabe muito o que fazer com a bola, porque agora tem pouco espaço, e o jogador de velocidade que o treinador botou, perdeu a função, porque não tem espaço pra ele botar na frente, porque o Grêmio ficou atrás. Então, coloco na conta a vitória do Grêmio, na conta do Renato Gaúcho, porque esses contra-ataques é a cara do Renato Gaúcho, e coloco na conta do Esporte a derrota ao seu treinador. Até elaborou uma estratégia boa, mas escalou errado e demorou demais pra trocar. Quando trocou, já tava o jogo indo pro saco, porque bota dois jogadores com a característica aonde não tinha mais o espaço pra eles dois jogarem. Então, tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, fui!